Bom, já estamos aqui mesmo, por que a gente não faz uma análise de Diablo 1, não é mesmo? Então vamos nessa. Esse foi um dos games que eu mais joguei na minha vida e eu tenho um carinho todo especial por ele. Não somente eu, mas Diablo 1 foi um sucesso na sua época, criando uma legião de fãs. Pra tirar logo isso da frente, o primeiro título da franquia foi lançado em 1997 pra computador e até meados de 2001 ele alcançou 2,1 milhões de cópias mundialmente e foi aclamado pela crítica especializada, alcançando sólidos 94 no Metacritic e 8,7 pelos fãs. Nota essa sustentada até o presente momento. E por aqui não tem só avaliações antigas não, tá? Tem muitas notas dadas recentemente. É o título mais bem avaliado de modo geral até os dias de hoje, sendo seguido por Diablo 2, que recebeu uma nota muito semelhante pelos fãs, mas recebeu 88 pela crítica. Claro, muito disso é pura nostalgia, visto que hoje em dia poucas pessoas jogam Diablo 1 e eu me arrisco a dizer que quase ninguém joga de modo puro, assim, sem mods. Isso faz esse jogo parecer melhor do que ele é realmente. Mas mesmo assim, Diablo 1 é um marco pra endúrcia dos games e é dele que a gente vai falar hoje. Um grande salve pra você que tá aí me assistindo. E se você não me conhece, meu nome é Bodão e esse é o meu canal onde a gente fala sobre os games que nós tanto amamos. Vem comigo pra gente conversar sobre Diablo 1, clássico imortalizado na história dos videogames. E bora lá! Eu comecei esse vídeo fazendo um elogio ao game pelo amor que eu sinto por ele e pelo respeito ao seu legado à história dos videogames. Porém, eu preciso dizer que esse jogo envelheceu igual bacalhau fora da geladeira. Claro, ele tem várias qualidades que não encontramos hoje em alguns jogos, mas jogar ele depois de jogar Diablo 2, por exemplo, cara, é pedrada. Esse jogo foi idealizado por David Brevick, que trabalhava na época em Justice League Task Force pra Mega Drive e Super Nintendo pela Blizzard. Segundo ele, sua inspiração foram títulos roguelikes da época, mas também, pasmem vocês senhoras e senhores, NHL94. Pra quem não manja, é o jogo de rock. Claro, esse game inspirou um conceito dentro de Diablo, que foi, segundo David, a rapidez em que o jogo começa. Segundo as palavras dele, abre aspas, Uma das coisas que estávamos tentando conseguir com Diablo era a facilidade de se jogar. A série NHL foi uma muito boa nisso, onde bastava clicar e entrar no jogo. Antes de Diablo 1, acrescento eu nos RPGs, quando você criava um personagem, você tinha que responder 53 perguntas sobre isso e aquilo. Você tinha que dar um nome, dar uma história de fundo e assim por diante. Queríamos apenas entrar e começar a destruir as coisas. E essa é uma das qualidades que você encontra em Diablo 1. Você escolhe um dos três personagens, Warrior, Rogue e Sorcerer. Coloca o nome, escolhe a dificuldade e... BAM! Tá liberado pra matar geral. Só que dizer que esse jogo se inspirou em Zelda do Super Nintendo pelo seu dinamismo e rapidez, ou seja, se inspirou no Zelda do Super Nintendo pra criar esses conceitos dentro do próprio jogo, como o professor Matt Barton fez, é meio que exagerado na minha opinião. Se você não conhece o Matt Barton, eu também não conhecia, mas ele é um estudioso da história dos games e professor da Universidade de St. Claude State em Minnesota. Também foi autor do livro Dugions and Desktops. E eu encontrei o nome dele pesquisando sobre Diablo 1. Parece que ele tem um canal no YouTube lá com um conteúdo bem interessante, onde fala de jogos antigos e consoles antigos. Bem legal. Vamos falar sobre um pouco da jogabilidade de Diablo. Cara, resumindo, é travada. Era travada na época e é travada hoje. Só que ser lento em 1997 significava, pro gênero de RPGs, por exemplo, batalhas por turno. Então, o dinamismo visto aqui revolucionou o gênero, o que deu uma nova cara pros RPGs, que agora, talvez não por conta única e exclusivamente de Diablo 1, são actions RPGs. Ou seja, não tem mais sua batalha por turno. Você pode sair por aí e, tipo, quebrar coisas. Além disso, o título abre mão de usar um grande HUD, como acontecia em jogos da época, por uma interface elegante, enxuta e direta ao ponto, aproveitando melhor a tela e permitindo o jogador ficar alerta no que se está se aproximando ali. Tá, você pega pra jogar e vê que seu personagem anda mais rápido na horizontal do que na vertical. Esse é um problema da engine de Diablo 1 e só foi consertado no segundo título e em alguns mods que aliviam esse efeito. É feio e vai custar pra você se acostumar, apesar disso não influenciar muito nos combates, visto que os inimigos também sofrem com isso. É mais um estranhamento mesmo e isso aí é decorrente pelo fato de eles terem escolhido uma perspectiva isométrica, mas eles não calcularam muito bem essa perspectiva e acabou ficando desse jeito aí. A grande merda é que eles não consertaram isso na expansão, né? Você entra pra catedral e começa o quebra-quebra. Você tem que chegar lá primeiro, porque Diablo 1 é arrastado. O personagem é lerdo e você vai querer que tivesse um botão de correr ou algo parecido por aqui. Pense em Diablo como um jogo Hulk-like, só que de estratégia, pois tudo gira em torno de posicionamento e equipamentos. Uma boa dica pra começar é recomeçar o game até que você consiga bons equipamentos e esteja bem familiarizado com os controles, pois você vai precisar. Como combate arrastado, jogar de Warrior é um verdadeiro suplício pra quem tá começando. Você vai precisar manjar muito posicionamento e como fazer certas emboscadas pra pegar alguns tipos de inimigos, né? Dona Sucubus! Logo logo, você vai perceber que bater de longe é a coisa mais roubada desse jogo. Então, jogar de Hulk é bem mais fácil, até porque ela tem a habilidade mais overpower desse jogo. Flechas infinitas! Então, se você quiser começar do modo mais fácil, pra sentir mesmo o tranco que vem pela frente, vai de Hulk. Se você quiser fazer um passeio no parque, logo no começo do game você vai poder encontrar duas quests muito das filhas da puta, tá? O Butcher e o Rei Esqueleto. Pra falar o mínimo, porque a gente não vai, eu não cheguei ainda lá nesse ponto, a primeira chega a ser uma piada de mau gosto. Pois o Butcher se encontra no segundo andar da catedral. Caso você esteja com o level baixo e você vai tá com o level baixo e sem equipes, você vai morrer. Você vai abrir a porta, vai pensar, Ah, um chefão, um inimigo diferente, vou matar ele. E ele já chega, Ah, fresh meat. E plá, morreu. Pule, stun lock. Ok, ok, move out of the doorway. Well, f***. Já a segunda quest é uma catacumba socada de caveiras, onde a maioria são arqueiras. O Leoric bate que nem um trator. E quase não toma dano. Fora que cada cacetada que ele dá te suga 5% do dano que você recebeu e dá de vida pro desgraçado. Cara, é foda. Isso faz você pensar que a progressão desse jogo não precisa ser linear, visto que você pode salvar o seu personagem e recomeçar uma partida do zero, formando level, gold, equipamentos e magia. E tá aqui o aspecto roguelike que o criador tinha dito lá no começo desse vídeo. Na real, é exatamente assim que se joga Diablo 1. O jogo foi pensado exatamente nessa fórmula. Somente na sua segunda encarnação é que haverá uma campanha mais linear, com quests mais elaboradas. Mas vou te falar que em Diablo 2, farming também é necessário. Em menor quantidade, mas é. Já o sistema de magia é bem diferentão dos jogos em geral. Até hoje. Basicamente, você vai encontrar tomos, livros. E utilizando eles, desde que você tenha o requisito pra usar, você vai aprender a magia. Caso você já tenha essa magia no seu arsenal, utilizando o livro pela segunda vez, você vai aprender o que seria o level 2 dessa magia. É um sistema até interessante, mas alguns livros são nojentos pra serem encontrados, e vão demandar um sobe e desce do seu maguinho pra encontrar esses livros aí. E isso vai botar um fator sorte, né, entre aspas, pra encontrar determinadas magias. E pode dar uma vacalhada um pouco no começo, tá? Essas magias também podem ser aprendidas por outras classes, e isso chega a ser uma estratégia central nas speedruns desse jogo, sendo somente o atributo de magia uma única condição pra se aprender essas habilidades aí, né? Diablo 1 não conta com um sistema de habilidades exclusivos, tá? Outra forma de se utilizar essas magias são os cajados, que possuem um limite de vezes que você pode utilizar eles ali pra castar essas magias, tá? Assim, existem diversos cajados com diversos spells dentro deles, e você pode utilizar eles como um complemento aí do seu arsenal. O grande problema desse jogo reside no amontoado de inimigos que tem pelos níveis. A gente já sabe que a movimentação e farm desse jogo é um pouco arrastado, né? Pra alguns até que bastante arrastado pra algumas pessoas. Subindo e descendo várias vezes por diversos andares que totalizam 16 níveis principais, e mais alguns variados aí pra algumas quests. Só que basta você querer ir andando o mais rápido possível pra descobrir aonde que tá a danada da escada que te leva pro próximo nível, que você vai dar de cara com o exército do Bilzebú, chegando a ser ridícula a quantidade de capetas que tem por metro quadrado. Acho que isso é agravado ainda mais na versão de PSX, a versão de PS1, um port feito dessa versão. Parece que pegaram e deram Ctrl-C, Ctrl-V até ocupar cada espaço do mapa. É ridículo. Os últimos níveis vão comer a sua bunda com farinha. Estão socados de sucubos, bruxos que disparam bolas de fogo e cavaleiros negros. Cada passo aqui deve ser muito bem calculado. E o pior de tudo é que a sua maior aliada nesse jogo, que são as portas e os corredores, são inexistentes a partir do level 13. No nível final, que é o 16, é bolinha que voa pra tudo que é caralho de lugar. Dê graças a Deus se existir uma parede aqui pra você se esconder, porque é bolinha azul, bolinha branca, bolinha vermelha, bola de fogo. Ah, diabo! Que diabo! Não corra atrás de nenhum inimigo. Espere um lugar protegido com uma rota de fogo em mente e espere que os inimigos venham até você. Claro, depois de anos jogando essa gracinha aqui, eu, pessoalmente, aprendi como passar por cada um desses níveis, como conseguir bons equipamentos de cara, quais status são mais importantes pra cada nível, né? Etc. E se você gosta desse jogo aqui, é bem provável que também seja o seu caso e você já manje dessas coisas. Mas pro cara que tá começando isso aqui pela primeira vez, olha, é foda. É difícil. Ainda mais parando pra pensar que existe Diablo 2 facinho ali pra você jogar. É só você instalar. Facinho. Só vai lá, instala e acabou. Isso vai fazer com que alguns novatos desistam antes do tempo de Diablon. Se por acaso você tá assistindo esse vídeo e quiser se aventurar por esse jogo, escuta o pai, comece o game, vai indo devagar e salvando o seu progresso até o nível que você sentir que tá difícil. A partir daqui, tipo, você pensa assim, hum, pode ser que eu morra. Esquece a maioria das quests no processo, aí você salva o seu personagem e começa de novo. Pra progredir, vai usando as portas e os corredores ao seu favor, evitando inimigos e usando a Rogue pra matar eles de longe. Lembre-se sempre de limpar o perímetro antes de entrar por uma porta fechada e fique na frente dela como um colosso que você é, né? Pra evitar ser cercado pros inimigos. Porque o que pode acontecer é você tirar os inimigos de dentro de alguma câmara e eles acabarem te cercando pelos corredores apertados. Então, fica a dica. Repetindo esse processo, com o tempo o jogo se dobra ao seu esforço e você vai fechar ele. A sua recompensa é o nível Nightmare desbloqueado com a mesmíssima campanha, mas com inimigos ainda mais apelões. Parabéns! As quests. Vamos falar das quests. Ai meu Deus. Na versão de PSX, esquece elas. Vai atrás de equipamentos mágicos mesmo e esquece qualquer equipamento único que possa ter no seu caminho. Os itens únicos dessa versão que estão escritos com letras douradas desaparecem do seu inventário quando você começa uma nova partida. Tenha sempre isso em mente. O melhor que você pode encontrar por aqui é a Arcanist Valor, que é uma armadura que você vai encontrar ali pelas catacumbas, né? Mais profundas ali, que tá ali acho que é level 5 ou 6, se eu não me engano. E a Veil of Steel que você vai encontrar lá pro final do jogo, a partir do level 3. Caso você não seja mago, tá? Porque ela tira mana. Então mana é importante, não que pessoa que como mago. Existem outros itens únicos que podem cair por drop, mas, sinceramente, eles são muito raros. Muito. Alguns deles eu nunca vi e eu jogo esse jogo, mano, desde os meus 14 anos. Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. O cutelo do Butcher, ele é bom, mas como ele tá no começo do jogo, ele se torna inviável pro guerreiro de primeira viagem, sendo que você só vai conseguir pegar ele na segunda jogatina, tá? Ou você volta aqui quando você estiver lá, quase pro lado do inferno, mas aí outros equipamentos melhores já vão estar disponíveis. Não com o mesmo dano, porque essa é uma propriedade do cutelo do Butcher, ele tem um dano em comum. Mas você vai ter armas que dão, tipo, 20 pontos de atributo pra todos os atributos. Tá? A coroa do Leoric, ela é inútil, tá? E o desafio é foda. Ela dá 5% de Lifesteal, mas na verdade eu tenho minhas dúvidas que esse item funciona até hoje. As únicas quests que são realmente boas são a do Cogumelo Negro, que tá lá pelo level 9, e a Câmara dos Ossos, que tá ali pelo level 6, se eu não me engano. A primeira, que é a do Cogumelo, vai fazer você conseguir um Elixir que dá mais 3 pra todos os atributos. Mas na versão de PC, tem um detalhe, lembre-se de usar o Elixir assim que a Adria te der ele. Caso contrário, você vai ter que refazer a quest no New Game, e aí você consegue tomar ele quando você conseguir um segundo Elixir, tá? A Blizzard não corrigiu esse bug na expansão também. E é fogo! Até isso é quebrada nesse jogo. Já a Câmara dos Ossos, vai ter 2 baús por lá, com 6 itens no total, que são itens mágicos. Mas aqui você pode encontrar alguns equipamentos muito bons, fora que você pode aprender a habilidade Hydra, de graça, e isso aqui é excelente pra quem é mago. Lá pro level 13, também tem uma quest assim, parecida, que dropam os itens mágicos, que você pode encontrar bons itens por lá. Então, fica de olho. A Bíblia dos Ossos, A arte e a ambientação desse jogo, bom, pra mim, aqui é onde ele realmente brilha. Eu fico pensando como poderia ser Diablo 1 com a movimentação dos títulos seguintes. Lembre-se que na década de 90, jogos eram tidos como coisas de criança, e virar essa ideia do avesso era pra poucos, tá? Diablo 1 é Dark. Ohohohoho! E como ele é Dark? Tão Dark quanto um álbum do Black Sabbath. O game transborda de uma atmosfera amaldiçoada, malévola e demonia. A intro do jogo faz isso muito bem, e se você ignorar ali os modelos 3D, que são... Saca só o grito do Satanás aqui. Tudo é feito pra você acreditar que Tristan está sob a influência do Cramanhão. A paleta de cores é escura com tons extremamente elegantes, a música da cidade é extremamente climática e sombria, sem causar medo, e mais, ela chega até a ter um ar de aconchego. A Música Tema de Tristan. O que me chama atenção até hoje porque são duas emoções contrastantes, né? Geralmente elas não se misturam, mas eu creio que os caras quiseram passar uma atmosfera dark, mas ao mesmo tempo dá a ideia de que você está seguro na cidade, né? Ali é tipo um hub pra você tipo se armar, restaurar suas poções e dar uma relaxada. Os personagens são carismáticos da sua maneira, com diálogos extremamente ricos e uma dublagem bem marcante. Cara, lembra? É 97. Esse jogo tem todos os diálogos dublados. Isso é incrível. O mal que você se mova contra é o lor de escuro conhecido para o homem morto como Diablo. E deu aí um ar todo diferentão pra ele e fez com que a história brilhasse meio que em segundo plano, mas pra quem quiser fique e escute um pouco. Os níveis que seguem passam uma sensação de viagem pro inferno, indo do humano até os reinos ardentes e mais ainda. A geração procedural dos mapas torna a experiência de jogar o game única. É como se o próprio jogo fosse amaldiçoado. Você não sabe se em Tristram é de dia ou é de noite, os mapas são completamente aleatórios, boa parte dos moradores foi assassinada e os que sobreviveram foram mutilados no processo. A coisa é tão pesada que Farnham, o cachaceiro da cidade, bebe pra esquecer os acontecimentos anteriores ao game. Muitos fãs clamam pelo retorno desse ambiente da arquezeira, alegando que o jogo foi perdendo a sua essência e eu concordo com isso em partes. Pra mim, esse é o ponto alto de Diablo 1, a arte. Toda a arte do jogo e a história apresentada aqui. Lembrando, a gente já fez um vídeo sobre a história, as cores, os sons, as quests, tudo é forrado desse tom demoníaco pra você realmente acreditar que a coisa é pra valer. Pra fechar com chave de ouro, temos o sacrifício de uma criança pra servir de hospedeiro pro próprio capeta. Na boa, mais trevoso que isso não tem. A coisa é tão séria que os produtores colocaram um som de brincadeira que roda de trás pra frente lá pro nível 16, lá pro nível 16, pra parecer que o Diablo tá rodando o disco da Xuxa ao contrário. Mas que no fundo fala pra você comer vegetais e escovar seus dentes após cada refeição. Minha única crítica a esse respeito é que eu gostaria de ver mais músicas tema. Diablo 1 tem ao todo seis faixas de música pra vocês terem uma noção. Não que os temas ambientes do jogo sejam ruins, mas o cara que fez a trilha de Tristram mandou tão bem, mas tão bem que eu gostaria muito de ver mais dele nesse jogo com músicas mais temáticas e menos ambientes. Pra rechear o game temos todos os tipos de criaturas possíveis e imagináveis no seu bestiado. Caveiras, goblins, homens, bodes, homens lagarto, lâmias, armaduras amaldiçoadas, feiticeiros, sucubus ou god fucking tits. Agora tem uma questão importante sobre Diablo 1. O multiplayer. Foi isso, na minha opinião, que fez Diablo 1, além da arte, claro, ser um sucesso comercial. Jogar o game com seus amigos sempre foi o que instigou o povo a gastar dinheiro com a indústria. É só a gente esticar o olho pra Pokémon que isso fica bem claro. Jogar um action RPG com os amigos, ajudando a alcançar novos níveis, farmando equipamentos, gold, level, livros de magia e matando exércitos do senhor do terror no processo, além de poder conseguir uma orelha com o nome do personagem que você derrotou em um PVP, fez Diablo 1 ir pra outro nível na indústria dos jogos. A Blizzard acertou muito nesse sentido e esse sempre foi o carro forte dela, sabe? Jogos MMO ou nesse estilo, sabe? Um multiplayer online ali, né? Nem que seja num contra um. Diablo 1 faz parte da santíssima trindade da Blizzard, onde existem Warcraft e Starcraft pra terminar o time das estrelas. Já nessa época, era possível jogar com os amigos e se divertir com eles, seja com action RPG com Diablo ou jogos de estratégia como Warcraft e Starcraft. Pra mim, Diablo 1 é um jogo incrível, lançado em 1997, mas que, na minha opinião, é datado. Não de um modo ruim, pra falar o mínimo. Você ainda pode jogar ele e se divertir muito no processo. Contudo, se jogos antigos, movimentação travada e dificuldade elevada é uma coisa que você não curte muito, baixe o mod que isso vai facilitar muito a sua vida, corrija a maior parte dos problemas, além de inserir uma porrada de novidade. The Hell 2 é um dos melhores mods existentes pra Diablo 1 e se por acaso você quiser conhecer esse título e você não curtiu tanto o original, vai no The Hell 2 que é sucesso. E isso que me faz dizer que esse jogo envelheceu mal de certa forma. Ele poderia ter feito muito mais do que apresentou. É só você lembrar que o Carinho of Time foi lançado no ano seguinte e esse carinha aqui tá nos PC que é uma plataforma tida por todos como mil anos-luz naquela época à frente dos consoles. Claro, muito disso vem do fato de Diablo ser pioneiro no gênero action RPG com essa atmosfera dark e tal ou multiplayer e tudo mais. O que acabou por explodir a cabeça da garotada. Que jogaram em servidores por anos a fio. Anos. Mesmo com títulos mais novos da própria franquia já no mercado. Esse game é sim uma pedra angular na história dos videogames e o seu legado vai alavancar um segundo título que explodiu a cabeça do pessoal. E pra falar dele bom isso é assunto aí pra um próximo vídeo. Salve galera Bodão aqui na área pra agradecer vocês que chegaram até o final do vídeo. Meu muito obrigado a vocês que prestigiam o meu trabalho um beijo grandíssimo pra vocês aí na descrição vai ter aí alguns extras além das nossas redes sociais. Então se você quiser trocar um bater um papo aí comigo ou participar do nosso grupo do Facebook que é muito legal ter um pessoal assim posta jogos e jogos e jogos e jogos a rodo ali pra você se deleitar com os títulos mais variados vai lá o pessoal é da hora tá certo e você pode bater um papinho comigo grande beijo pra vocês meu muito obrigado a todos até o próximo vídeo e falou galera é nóis Fui Fui Tchau